Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre Charles Bukowski e eu vou falar de dois romances ao mesmo tempo, Misto Quente e Faktoto. Falando um pouquinho do autor, Charles nasceu em 1920 na Alemanha e quando ele tinha 3 anos ele foi levado para os Estados Unidos e nas suas publicações ele tem poesias e romances. Ele publicou 6 romances e numa ordem um pouco estranha que não é exatamente a ordem de leitura. Então, por exemplo, Faktoto foi publicado em 1975 e o Misto Quente em 1982. Só que a leitura correta é Misto Quente I e Faktoto. Por quê? Eles têm um mesmo personagem principal, que é o Henry Chinaski. E aqui vai falar da infância e da adolescência dele, até quando ele chega na faculdade. E aqui vai falar da parte mais adulta, onde ele tem que ficar procurando trabalho e tudo mais. E eu conheci o Charles Bukowski pelo canal da Dri, uma redatura de merda, onde ela falava da sequência dos livros corretamente. Então, eu falei, ah, vou comprar o Misto Quente para eu poder conhecer. Porque ela fala muito sobre o desgraçamento do Charles Bukowski. Como que ele tem uma escrita e um enredo que deixa a gente perturbado. Como que o Henry Chinaski é um desgraçado. Misto Quente vai contar, então, a história do Henry, dele bem criança. E logo no início você percebe que o autor escreve de forma muito direta. Ele vai falar o que o garoto sente sem tentar florear. Não perde muito tempo descrevendo os ambientes. E você logo fica sabendo das coisas. Ele não faz volta. Então, esse livro tem muitos fatos, tem muitos acontecimentos. É ação o tempo todo. Porque, como não tem floreio, ele preenche todos os espaços. Ele conta tudo através das ações. Do Henry Chinaski, dos seus sentimentos, das coisas que acontecem em volta dele. Henry cresce numa família com estrutura totalmente defasada. A mãe é subserviente. Eu não vou dizer que a mãe dele é submissa, porque mulher submissa é uma coisa boa. No caso da mãe do Henry, ela é subserviente, ela é pateta, ela é medrosa. E, enquanto isso, pra piorar a situação, o pai é violento, é bronco, sabe? Ele é estúpido. Então, você imagina a relação que o filho tem com esse casal disfuncional. E o tio do Henry, que também é irmão, né? No caso do pai dele, o irmão mais novo é um beberrão, é um homem que tem muitas mulheres, é um homem que não lida bem com dinheiro. E aí, você tem, então, a base pra criação do Henry, que ele cresce vendo esses maus exemplos. Então, esse tio, por exemplo, é quem vai dar o exemplo maior de vida pro Henry. Charles vai nos contando como que o Henry vai crescendo, e eu fiquei indignada de como que esse menino se mete em confusão. É impressionante como que o Henry, ele, onde tem uma situação ruim, ele se mete. É briga, é bebida, é... ele desfaz amizades que são boas, sabe? Ele consegue destruir, onde ele bota a mão, ele destrói. Ele é um menino que não se pode instruir. Ele tem um gênio muito difícil pra ser amigo, pra ser filho. Dá uma agonia de ler esse livro, sinceramente. É um livro sujo, é um livro pesado, sabe? Não tem nada, e só vai piorando, não tem esperança nesse livro. Outro processo que a gente vai acompanhando é de depravação. E o Henry vai se tornando totalmente depravado, sem nenhum respeito às mulheres, sem nenhum respeito à própria saúde, à própria vida. Esse livro tem relatos a queima-roupa. Você vai vendo o Henry definhando em plena adolescência. Não tem grandes esperanças, e quando ele chega na faculdade, você vê que lá não é o lugar onde ele vai melhorar. Então esse livro termina assim, com o Henry chegando à faculdade. Gente, eu não dei spoiler, porque só dei a linha do tempo desse livro. Porque o que tem aqui, é intragável. Então a gente emenda a leitura com o factóton, que é bem menor, né? E nesse livro, Henry é um verdadeiro loser. Ele pode ser resumido em álcool, sexo, mil tentativos de emprego, e Henry tentando se tornar escritor. E mais uma vez, o Henry, ele aproveita cada oportunidade de decadência. Ele encontra uma mulher que parece que piora a situação dele. Eu achei que só tivesse o Henry maluco nesse universo criado pelo Charles. Mas não, essa mulher é louca também. Bukowski consegue piorar o Henry chinasco nessas pequenas folhas, de forma assim, que não dá pra explicar. Porque aqui você vai ter abuso sexual, comas homéricos, sabe? Você vai ter Henry na sua pior fase. Nada de bom acontece com ele. Ele briga, ele é despedido, ele abusa de mulheres. Então, não sei por que que esse livro existe. Eu não sei o que que passou na cabeça do Bukowski, sabe? Mas eu tenho que aceitar que é uma arte escrever coisas tão nojentas. É um exagero do que é ruim. E eu gostaria de fazer com vocês um comentário sobre a leitura desses livros. Porque, como eu disse, são seis romances, mas eu li esses dois só. E eu não sei se eu vou continuar lendo. Sinceramente, eu não sei se eu consigo aguentar mais disso. Então, eu vou fazer um breve comentário com vocês a respeito do que, na minha visão cristã, esses livros representaram. Então, uma das coisas que eu pensei, enquanto eu estava terminando de ler Factotum, é que tem livros que elevam o nosso espírito. Tem livros que nos levam a refletir sobre o drama, que nos levam a refletir sobre a beleza da vida. E ler Bukowski, para mim, foi como me sentir esmagada por uma verdade que nós cristãos, geralmente, sabemos, repetimos, ensinamos. Mas, poucas vezes, nós temos tanta clareza sobre a queda, sobre aquilo que a queda trouxe para a natureza humana. Então, quando nós pensamos na bondade de Deus e na perfeição da criação do homem, e comparamos com Hermos Nasck, por exemplo, a gente se sente realmente esmagado e muito oprimido por essa situação. Eu me senti assim, né? Se você é cristão e, por um acaso, teve contato com Bukowski, comenta para mim e fala o que você achou de ler Hermos Nasck, de saber quem que ele é, o que ele pensa, como que ele reage, as coisas que ele é capaz de fazer com ele mesmo, com mulheres, com os pais. Eu gostaria de dizer para você que, se você não tem 18 anos, eu não recomendo a leitura de Tiago Bukowski. E se você não tem estômago, também não leia, porque teve horas que eu tive que largar o livro, respirar a fundo para continuar lendo. E é isso. Não sei se eu vou ler os outros livros, se por um acaso eu me decidir a ler os outros quatro romances. Se eu decidir ler os outros quatro romances, eu conto para vocês, tá bom? E venho aqui dizer o que eu achei dos outros romances também. Então é isso. Fica por aqui esse vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Curte esse vídeo. Compartilha com um colega. E comenta aqui embaixo o que você acha de Bukowski, se você conhece. E vamos falar mais sobre isso nos comentários, tá bom? Vamos passar 2019 lendo. E vamos lá.